Ele está de volta, tirou férias, o Rafael Witt, voltando pra ver como anda a Tatá Venec. Já escolheram o nome? Já escolheram o nome? Não, ainda não, Nelson Rubens. Não contam, pelo menos não contam. O Rafael Witt, que é o João, o João de Verão 90, a gente só sabe disso, né? Agora ele vai fazer um curso, se dedicar ao curso de ser pai. Existe um curso? Você vai saber. Nelson Rubens, Flávia Noronha, festa de encerramento de Verão 90. Rafa Witt acabou de chegar, já mudou o visual. Mudei na Nicarágua, viajei rapidinho. Foi dois dólares? Foi, foi dois dólares, mas eu dei um pouquinho mais pra dar uma moral pra ele. E hoje veio se despedir de João, é verdade? Muito bem que já terminou há um mês, né? Vou me despedir com todos vocês, né? Com o pessoal de casa aí. E agora férias, mas vai assumir o papel mais importante da tua vida, que é o de pai? Exatamente, férias nunca mais, né? Mas no melhor dos sentidos, porque você é um pai muito babão, assim, e já tô me preparando. Agora vou focar nisso, na família, em deixar o lar de uma maneira agradável e boa pra receber a nossa filha. Agora conta pra gente, você tá nervoso? Você acha que você vai desmaiar lá na hora do parto? Vai acompanhar ela na cirurgia? Com certeza eu vou acompanhar, vou estar lá com ela, como eu estou em todos esses momentos. E não sei, não sei, não dá pra... Tá radiante que você tá brilhando. Já fez curso, já sabe dar banho em bebê, alguma coisa assim, trocar fralda? Olha, eu sei, eu acho que eu tenho um instinto, assim, e minha mãe, ela já me deu uns toques. Mas eu vou fazer um cursinho junto com a Tatá, a gente vai fazer com certeza, pra receber muito bem a nossa filha. E como é que ela tá hoje, já de saúde, já paradas em jogos, como é que tá? Ela tá muito bem, tá muito feliz com o Lady Night. Eu acho que a nossa filha já teve aí uma experiência muito legal, né, de dentro da barriga. Já ter participado do Lady Night deve ter sido uma loucura pra ela lá dentro da barriga. E ela tá ótima, tá muito bem. A gente tá aí, se preparando. E você fez uma participação especial no Lady Night? Pois é, no programa com o Chá e o Suede, foi bem legal a participação. Tinha a Laura, a gente fez um jogo, uma brincadeira pra ver a nossa experiência com bebês, né? E agora pra gente encerrar, pra você curtir a festa da novela, já definiram o nome da bebê ou não? Olha, ainda não, mas por enquanto é Cora, por enquanto. Por enquanto é Cora. Ó, um beijo pra Nelson, Flávia, todo mundo tá desejando pra vocês um bom parto e sejam muito felizes. Olha, um beijo pra vocês também, eu agradeço o carinho, muito obrigado. Obrigado.